Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim, se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta, se eu tivesse que ter Duas, ou seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim, se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter Duas, ou seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca O nome dele é Juninho Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer, alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa Que se ter traído De se ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair, como ruim da história Então fale aí, que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa, de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair, como ruim da história Então mente aí, que a culpa é nossa Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remossa, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E o filho um vaqueiro Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de dois mil e dezessete Eu começando ao dom de você na vete A sua camisa diz a caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não teve isso, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E o filho um vaqueiro Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira É o VF apaixonado Sucesso do Tassísio Acordeon E o VF apaixonado R27C2 Um abraço E na paz que o litro seca A mente age por impulso O sentimento fica cego E o corpo fica mudo Desesperada Desesperada Vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando Em outras camas Mas transar sem sentir É só transar Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só com o corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem dor Tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só com o corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem dor Tem cheiro e tem gosto Não viro lido, mas não viro olho Na paz que o litro seca A mente age por impulso O sentimento fica cego O corpo fica mudo Desesperada Vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando Em outras camas Mas transar sem sentir É só transar Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só com o corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem dor Tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só com o corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem novo Tem cheiro e tem gosto Vira um litro, mas não vira um olho É o BRF apaixonado Alô, R. Freitas Que musicão, hein? Que musicão, hein? Da sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele fim de rapariga Que por ti sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Sabe aquele fim de rapariga Que por ti sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama Quando ele se fudeu Tu volta, menos eu A sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele fim de rapariga Que por ti sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Sabe aquele fim de rapariga Que por ti sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Tu volta, menos eu Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente o alívio Já passei por isso Sabe quando a gente se mete o louco Na cidade sai voendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons Sei lá Sei lá Cidade Mas ela paga minha saudade Eu tento Eu tento Mas não Acho alguém No nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ralde Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ralde Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar E não é tarde Foi balde Eu já borrei batons Dei na cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém No nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ralde Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ralde Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar E não é tarde Foi balde Fala que é pra te buscar Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mais belo que os sentimentos Tornou-se uma folha perdida, balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudades de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Aquele amor tão bonito e mais belo que os sentimentos Tornou-se uma folha perdida, balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca 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 viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Machuca, machuca Antes de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Coração já aprendeu, tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu, dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar, mesmo depois de me ousar Mas não vai ser bem assim, já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou, outro alguém valorizou Perdi meu tempo, quando eu te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim, e me ama 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 O coração já aprendeu, tanta porrada e ele percebeu Que você não amava eu, dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar, mesmo depois de me ousar Mas não vai ser bem assim, já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou, outro alguém valorizou Perdi meu tempo, quando eu te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim, quem gosta de mim, e me ama Sabe o amor que desprezou, outro alguém valorizou Perdi meu tempo, quando eu te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim, e me ama 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 Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo num piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu abro a sessão Metade putaria, metade coração Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo num piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu abro a sessão Metade putaria, metade coração Tem uma cara de quem vai poder me ajudar Seu olhar é um pouquinho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 só eu Tem uma cara de quem vai poder me ajudar Seu olhar é um pouquinho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo num piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu abro a sessão Metade é putaria, metade é coração Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo num piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu abro a sessão Metade é putaria, metade é coração Tem uma cara de quem vai poder me ajudar Seu olhar é um pouquinho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 ah Sorrisinho de puto Sorrisinho de puto Alô Rodrigues, você fez? E ela vem toda sanhada Me pedindo um tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Pois tá sanhada, vou levar ela pra casa E tá acabada, e ela vem toda sanhada Me pedindo um tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Pois tá sanhada, vou levar ela pra casa E tá acabada Sorrisinho de puto E ela sanhada Peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Me pedindo essa lãs E escondendo a tatuada Suvis que é nesse Sorrisinho de puto E ela sanhada Peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Me pedindo essa lãs E escondendo a tatuada Suvis que é nesse Sorrisinho de puto Alô, Matheus Jornandes Abraço Music show Corte vídeos Vamos, fica boa E ela vem toda sanhada Me pedindo um tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sonhada, vou levar ela pra casa E tá acabada E ela é muita sonhada Me pedindo um tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sonhada, vou levar ela pra casa E tá acabada Sorrisinho de puto E ela sanhada Peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Me pedindo essa lãs E escondendo a tatuada Suvis que é nesse Sorrisinho de puto E ela sanhada Peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Me pedindo essa lãs E escondendo a tatuada Suvis que é nesse Sorrisinho de puto E ela sanhada, Okay? E ela sanhada, yeah eu não E ela sanhada, quinta? E ela sanhada, ja eu não E ela sanhada, néelo? Na cama o combinado é tirar o coração do sena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Você sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer O que lá no final dos dois vai ser Vai chorar, vai sofrer Porque eu não presto nem você Então bora se pegar, se amar Fazer gostoso a noite inteira Meu corpo, no seu corpo, totalmente nu Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Bora pegar, se amar Fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Na cama o combinado é tirar o coração do sena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Você sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer O que lá no final dos dois vai ser Vai chorar, vai sofrer Vai chorar, vai sofrer Vai chorar, vai sofrer Porque eu não presto nem você Então bora se pegar, vai sofrer Então bora se pegar, se amar Fazer gostoso a noite inteira Meu corpo, no seu corpo, totalmente nu Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Bora pegar Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Enfim Alô meu parceiro Rodrigo Sendeiro Não, no fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem, te quero do meu lado Porque eu sei, não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que respira por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão existe Em me fazer lembrar Eu não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem, não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respira por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Minuto da música O nome dele é a China O bruxo do sax O bruxo do sax Com medo da escuridão Eu tô com medo da escuridão Eu tô com frio Nem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudade Por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente Com você eu bebo um bar de canudinho Atravesso o polo norte de Chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço o asal do ião pro seu coração Com você eu bebo um bar de canudinho Atravesso o polo norte de Chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço o assalto e roubo seu coração Bateu bem forte Foi fluminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim O seu olhar, o seu carisma me pegando bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito O cara que não consegue mais amar Eu não quero nem saber Se tem novinha já de olho em você Se tá fechando a porta do seu coração Faz tudo e tudo só pra imaginação Eu pago pra ver, tenta entender Eu quero é você Juninho, Juninho de Juazeiro, meu guitarrista, meu produtor Estourado, um abraço Bora bebê! E por você eu bebo um bar de canudinho Eu atravesso o polo norte de Chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço o assalto e roubo seu coração E por você eu bebo um bar de canudinho Eu atravesso o polo norte de Chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço o assalto e roubo seu coração W teclas, tá nos teclados O menino que toca com os dez dedos Esse é bom, esse é diferente Alô, Chiba! Quero mandar um abraço mais especial Ao nosso mês, Soneca! Um dos sonhos do Brasil Alô, Maricelio Fernandes, meu pai Essa é pra você, viu? Que é fã do Zezé, que é o Marcos Luciano O homem que construiu vários alvos E minha mãe foi lá e tá com fogo É pra acabar Não preciso de amor Eu preciso é ser amador O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia A grande magia De amar é viver Quero mandar um abraço mais que especial As maiores empresas do Brasil Tô no celular Falando de amar Eu bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Eu sei que ela não perde Um programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai no ocultor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei Viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Um beijo Diz a ela Louco de amor Só quero mais Um beijo Diz a ela Louco de amor Só quero mais Um beijo Diz a ela Louco de amor Só quero mais Um beijo Eu olho no espelho e vejo meu olhar Fico na esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo o luar Brilho das estrelas dentro a soprar Meu Deus me diga por favor E como eu posso te encontrar? Os apaixonados, vai! Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te reencontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te reencontrar Alô DP do Paredão O menino que gosta de alô Quando a gente manda um alô O sorriso bate na orelha Alô é melhor do que casal, né? Alô Paredão O que é o mel da flor? Tchau, 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 tchau A gente fica tem pouco tempinho, mas ela diz que tá apaixonada Até que eu gosto dessa garota, mas pago de louco, sei de nada Já fui traído, hoje eu tô ligeiro, correndo, tô fora desses caô Mesmo assim me tire uma dúvida, que já tem um tempinho que eu tô Vou te fazer uma pergunta, me responde por favor É golpe o amor É golpe o amor Desconfio e tu sabe, mas por que não abandonou? É golpe o amor Vou te fazer uma pergunta, me responde por favor É golpe o amor Desconfio e tu sabe, mas por que não abandonou? É golpe o amor É golpe o amor A gente fica tem pouco tempinho, mas ela diz que tá apaixonada Até que eu gosto dessa garota, mas pago de louco, sei de nada Já fui traído, hoje eu tô ligeiro, correndo, tô fora desses caô Mesmo assim me tire uma dúvida, mesmo assim me tire uma dúvida, que já tem um tempinho que eu tô Vou te fazer uma pergunta, me responde por favor É golpe o amor É golpe o amor É golpe o amor E foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bombom e a paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você É minha paixão Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você É minha paixão Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Olha a guitarra do Juninho É o reato apaixonado É pra acabar Imagina se fosse brega, hein? O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando E saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atenda Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz o seu olhar O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Eu tô de cabeça tonta Não posso andar por um jogo Te faz de tonta Te faz de tonta E não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Eu tô de cabeça tonta Não passa de amor no jogo O que me diz o seu olhar Te faz de tonta Arrocha, arrocha É um grande apaixonado Falando de amor, viu? Brotou, trocado, tontão Me deu uma condição Vem cá, tropa, donadinha Jogando compressão E o pé tá galudão Fracão e malvadão Arrastei logo pra base E foi só pancadão A meia sentadinha daquela influência Ela desce e rebola Depois ela aprende Ela desce e rebola Depois ela aprende Ela desce e rebola Depois ela aprende, amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola Depois ela aprende, ela desce, rebola Depois ela aprende, ela desce, rebola Depois ela aprende Bro, tocado o pontão, me deu uma condição Vem cá, tropa, donadinha, jogando com pressão E o pai tá galudão, bracão e malvadão Arrastei logo pra base e foi só pancadão Amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola Depois ela aprende, ela desce, rebola Depois ela aprende, ela desce, rebola Depois ela aprende, amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola Depois ela aprende, ela desce, rebola Depois ela aprende, amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola Que coisa ela brinde, ela desce, é boa Que coisa ela brinde, ela desce, é boa Que coisa ela brinde Ela disse que ia, pronta pro abate Cola aqui em casa mais tarde Nós é cachorro dos quilates No pescoço ao dos quilates Elas gostam do patrão Hoje é só nós dois, sem puxar reazaração Desce o pacotão Eu tô na função Roça o propulsão No pico da glock rajadão Desce o pacotão Eu tô na profissão Roça o propulsão No pico da glock rajadão Desce o pacotão Eu tô na profissão Roça o propulsão No pico da glock rajadão Desce o pacotão Eu tô na profissão Roça o propulsão No pico da glock rajadão Ela disse que ia, pronta pro abate Cola aqui em casa mais tarde Nós é cachorro dos quilates No pescoço ao dos quilates Elas gostam do patrão Hoje é só nós dois, sem puxar reazaração No pico da glock rajadão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A manivela bate palma, fecha budinha, bate palma, fecha budinha, bate palma, fecha budinha e solta o grito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.